Nome da gente, Pedro Bandeira Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho. Vai chamar como vovô. Mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. E aí E aí E aí E aí E aí